A melhor semana do mês para você plantar de tudo! Quer saber quais são esses dias? Então fica no semanal até o final, que cada dia vai ter um impulso diferente para você plantar aí de tudo que você quer. Olá pessoal, eu sou Paula Capone, da Agricultura e da Abundância. Eu sou o JK, da Agricultura e da Abundância. E esse é o Semanastro, que trazemos para você a previsão da semana de acordo com os ritmos astronômicos para a sua agricultura. Para você plantar e colher orgânicos em abundância e poder viver da terra de forma abundante e sustentável. Isso aí, se você quiser saber mais sobre o método da Agricultura e da Abundância que vem mudando aí a vida de centenas de agricultores, entre no link que está aqui abaixo, tá? Para você saber mais informações sobre esse método incrível da Agricultura e da Abundância. Então aproveita e já deixa o seu like aqui, tá? E siga o canal se você não segue ainda e marque o sininho para que você possa ser notificado todas as novidades que nós trazemos aqui para você plantar e colher orgânicos em abundância. Então vamos lá que essa semana está imperdível para você plantar de tudo. Então vamos falar da semana do dia 12 ao dia 18 de junho. Então começamos segunda-feira aí com a lua minguante, já então com a força da planta voltada para o solo. E a lua está na constelação de peixes. E peixes é a constelação que trabalha a parte das folhas, dos troncos e também dos caules da planta, tá? Então você pode estar plantando aí as suas folhagens. Exatamente, as suas hortaliças folhosas, as plantas que você busca, a madeira, a fibra, tá bom? Então está um excelente momento para você fazer o plantio e também a manutenção, tá? Fazer aquela limpeza, tá? Aquela folhinha que já está um pouco passada, já está começando a entrar em sua essência, né? Então faz essa limpeza porque você vai estar estimulando esse impulso para a criação de folhas e para a criação de fibras, troncos e caules dessa planta. Então aproveite esse momento para poder fazer plantio e fazer manejo, tá? Mas não colha porque não é um dia propício para fazer colheitas. A não ser colheita de madeira e também do bambu, que fica muito bom nesse momento de lominguante. É excelentíssimo fazer colheita de bambu e ou madeira, eucalipto, mogno, alguma madeira que você queira fazer a colheita. Incrível! Outras como folhagens não é legal. E alimentícios, né? Plantas alimentícios não é legal. Hortaliças, não é interessante fazer colheita, tá? Em constelação de folha, tá? Então é engraçado isso, mas realmente não é interessante fazer a colheita, tá? A sua planta vai murchar mais rápido por conta desse elemento água na planta. Mas para você fazer a colheita do seu bambu e da sua madeira, excelente. Terça-feira a lua permanece então na constelação de peixes, Mas você vai poder praticar a agricultura somente até as 8 horas da manhã. Porque a partir de 8 horas da manhã já vai ficar impróprio para a agricultura, tá? Porque vai acontecer um nó na lua, um nó ascendente na lua. Quando esse evento acontece, fica impróprio 2 horas antes e 2 horas depois que ele acontece. Vai acontecer aí por volta de 10 horas da manhã, Então ficando impróprio aí de 8 às 12 horas ao meio-dia. Então a manhã inteira praticamente impróprio para a agricultura. E aí a partir do meio-dia então, você já pode voltar aí com o seu plantio das suas folhagens ou então... Os mesmos impulsos da segunda-feira você pode trabalhar até as 15 horas, né? Isso, até as 15 porque por volta de 15 horas a lua já vai mudar de constelação e mudando também a influência na planta, tá? Então 15 horas a lua vai mudar para a constelação de Ares. Vai entrar na constelação de Ares. E Ares é uma constelação que trabalha a parte dos frutos e também das sementes da planta. Então o que você pode estar fazendo nesse momento de fruto incrível que a gente ama. Então como nós estamos numa semana que está bem favorável para plantios, então é trabalhar com plantios dos seus frutos. Colheitas foram as outras semanas. Se você acompanhou a semana que você soube qual foram os melhores dias para os diferentes tipos de colheita, tá? Então agora é um momento especial para poder fazer tanto o plantio como também a manutenção, o manejo de manutenção aí das suas plantas frutíferas. As famosas podas, né? Exatamente, as podas. Então fazer a poda, fazer o manejo aí das suas frutíferas e fazer o plantio, tá bom? Então está um excelente momento e também para poder fazer a colheita das plantas que você busca a semente para as próximas gerações, tá? Quem plantou um feijãozinho aí, que ainda vai colher ainda, né? Dependendo da sua região, então está um momento favorável aí para você fazer a colheita desses frutos, né? Dessas raízes, porque ela vai ter uma maior longevidade aí, maior tempo de prateleira, tá? E consequentemente fica mais fácil para você armazenar e ter essa planta por mais tempo. Quarta-feira, então, a lua permanece na constelação de Ares. Você pode estar aplicando as mesmas indicações de terça-feira à tarde. Quinta-feira, então, a lua permanece na constelação de Ares até 9 horas da manhã. E a partir de 9 horas da manhã, então, a lua já vai mudar de constelação, entrando na constelação de Touro. E Touro é uma constelação que trabalha a partir das raízes e dos tubérculos. É realizar aí os seus plantios, tá? Das suas raízes e dos seus tubérculos, né? Batata doce, né? Batata doce, dependendo da sua região, não vai muito bem porque já começou o frio, tá? Então, mais quem está para o Nordeste, para o Norte, porque até o inverno é quente, né? Então, pode ser feito esse plantio da batata doce, tá? Mas aí, aproveitar esse momento para poder plantar cenoura, cebola, beterraba, rabanete, nabo, tá? Então, está um excelente momento para você fazer esse plantio e também colheitas dessas raízes e tubérculos. Tá incrível! Então, a lua vai ficar na constelação de Touro até domingo por volta de 5 horas da manhã. Então, a gente vai ter influência aí de raízes e tubérculos quinta, sexta e sábado, 3 dias. E lembrando também que o sol também está na constelação de Touro. Então, trazendo essa maior força aí, lua minguante, lua descendente, sol e lua, tudo voltado para a raiz. Então, realmente está incrível esse momento para você fazer o plantio dos seus tubérculos e raízes e também realizar as colheitas. Exatamente! Então, aproveite esse momento, esses momentos mais especiais para você fazer aquelas experiências, tá? Então, a gente gosta muito de saber aí que vocês estão aproveitando essas informações aqui que nós estamos trazendo para vocês, tá? Porque realmente faz a diferença. Nós tivemos aí alguns depoimentos, tanto dos nossos alunos, como também das pessoas que acompanham a gente aqui no canal e fez essa experiência e viu que faz a diferença. Então, faça também a sua experiência. Comente aqui embaixo que a gente vai adorar saber. A gente vai adorar saber que esse conteúdo e esse material que nós trabalhamos para você com tanto carinho e amor está sendo realmente validado aí por você e está gerando resultados aí na sua agricultura. Então, sexta e sábado a lua permanece na constelação de Touro. Você pode aplicar todas essas informações que passamos. E no domingo a lua já vai entrar na constelação de Gêmeos por volta de 5 horas da manhã. Está mudando completamente aí a sua influência na planta, trazendo influência então para as flores e também as ervas e medicinais. Por volta aí de 2 horas da manhã, então, a lua já vai ficar nova. Então, onde a gente tem a conjunção aí com a lua e o sol. E aí, esse momento é quando a força da planta está praticamente toda voltada para o solo, para as suas raízes. Quando a gente não tem luz no céu, é neste momento de lua nova. A luz da lua, né? Isso. Especial. Mas, então, aproveitar esse momento para plantar aí as suas flores e plantas medicinais. Então, ao longo da semana aí nós tivemos diferentes impulsos para diferentes partes das plantas. E você pode estar aproveitando esse momento para poder plantar aí basicamente de tudo que você quer nessa semana. Porque está uma semana incrível. São poucas semanas como essa que tem impulso para todas as partes da planta. Tá bom? Então, aproveite e no domingão aí focar nas plantas medicinais e nas suas plantas de flor que você busca. É isso aí, pessoal. Então, essas são as indicações para essa semana. Já deixe seu like, compartilhe com um amigo também e a gente se vê, então, na semana que vem. É isso daí. Se você quer saber mais informações sobre o método da agricultura da abundância, clique no link aqui abaixo. Que você pode ter acesso aí a todo o conteúdo especial, tá bom? E também ter o meu acompanhamento no seu projeto para você ter mais eficiência, mais lucratividade e plantar e colher orgânicos em abundância. E poder viver da terra de forma sustentável e abundante. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.